Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, Que uma nova mudança em breve vai acontecer, o que algum tempo era novo, jovem, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais, teu pai falou, she's living home, e meteu o pé na estrada.